Você conhece a odontologia domiciliar? Ou já ouviu falar, mas conhece muito pouco e gostaria de conhecer um pouco mais? Então, a odontologia domiciliar já existe há algum tempo e aqui no Brasil existem alguns profissionais que atuam nessa área há mais de 20 anos. Porém, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, muitos colegas cirurgiões dentistas vêm abraçando essa ideia, vêm procurando para fazer cursos, para conhecer um pouco mais da área e, claro, para entrar no ramo para atender aos pacientes em domicílio. Então, na odontologia domiciliar, a gente atende o paciente onde ele está, onde ele mora. Pode ser numa casa, num apartamento, por exemplo, numa instituição de longa permanência, que são os centros geriátricos, enfim, onde ele estiver. A gente está ali para oferecer saúde para o paciente. Falando em saúde, todos os procedimentos podem ser realizados, mas considerando o nosso público-alvo, existem alguns procedimentos que são mais comumente realizados, como, por exemplo, o tratamento periodontal, a dentística, algumas restaurações. São feitas exodontias, próteses, ajustes de próteses, muitas placas, porque nossos pacientes fazem muita mordedura, se machucam por causa de alguma patologia das doenças que esses pacientes apresentam. Então, todos os procedimentos podem ser realizados, mas alguns são mais comuns. A aplicação do laser também é bastante comum nesses pacientes. E para que esses procedimentos sejam realizados, existem no mercado inúmeros equipamentos. Eu fico impressionada com a quantidade de equipamento que existe hoje no mercado. Cada vez mais estão surgindo outros. Por quê? Porque o mercado está entendendo essa necessidade. Então, existem equipamentos menores, mais compactos, mais leves, e equipamentos maiores, que muitas vezes eles já vêm com compressor acoplado e, por isso, o peso acaba sendo maior. Com um ou com o outro, você consegue resolver muitos casos, realizar muitos procedimentos. Alguns oferecem a você a possibilidade de usar alta rotação, a baixa rotação. Existem também os sugadores sozinhos, que você pode comprar também, um sugador sem o equipamento propriamente dito. Existem equipamentos de ultrassom hoje voltados para a odontologia domiciliar. Existem também equipamentos de raio-x portáteis, que hoje já existe uma resolução que permite a utilização, desde que o paciente não possa se deslocar para o local para fazer o raio-x. Então, vejam que o mercado está voltado para a odontologia domiciliar. As pessoas realmente, cada vez mais, estão descobrindo esse ramo. E eu posso falar para vocês que, olha, as pessoas com as quais a gente tem contato, e vejam que são muitas por causa dos nossos cursos, por causa dos grupos de WhatsApp, das redes sociais de uma forma geral, as que estão entrando relatam que estão, assim, encantadas. Primeiro, porque traz uma realização pessoal muito grande. E segundo, porque traz uma realização profissional muito grande. Então, se você veste essa camisa, ou se você deseja vestir essa camisa, vem com a gente, vem conhecer um pouco mais, tá bom? Nós, da H3 Odonto, já fazemos atendimento domiciliar desde 2007, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Temos uma gama de pacientes, né? Um número de pacientes já bastante grande. E tudo isso fez com que a gente tivesse vontade de compartilhar com os colegas, né? As nossas experiências, tudo aquilo que a gente viveu. Então, é com muito prazer que eu venho sempre aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a odontologia domiciliar. Tchau. 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 Tchau.